Bad pode ser algo bom? Exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, já vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, porque assim você me ajuda a levar conhecimento para mais pessoas. E também já se inscreva no canal, assim você não perde nenhuma novidade por aqui. Então vamos lá? A primeira coisa que eu preciso te dizer sobre esse assunto é com relação à pronúncia. Dá uma olhadinha nessas duas palavras que estão aqui na minha tela. A primeira delas é cama e a segunda é ruim, mal. As pessoas tendem a pronunciá-las erradas. Então é sobre isso que a gente vai começar falando aqui. Bom, para a gente não se estender muito nesse assunto, porque não é o tópico da aula, mas também para eu conseguir te ajudar, eu vou falar resumidamente sobre a pronúncia de cada uma delas. A primeira, que é cama, o som da vogal dela é mais curto. E a nossa boca não se abre tanto quando a gente fala ela. Então vai ficar mais ou menos assim, bad, bad, bad. Já a segunda, número 2, a gente vai pronunciar com som mais longo e a nossa boca abre um pouco mais. Então, bad, bad. Percebeu a diferença? Bad, bad. Tenta aí comigo. Bad, 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 bad. Se você não está conseguindo ainda, não tem problema. Não se preocupe, porque com a prática, conforme você for tentando e se aventurando mais nas pronúncias, eu tenho certeza que você vai conseguir em breve. Agora, dá uma olhada nesses exemplos. What time do you go to bed? Na que horas você vai para a cama? Que horas você vai dormir? Or, watch out, he's in a bad mood. Então, cuidado, ele está com humor ruim hoje. Não está no melhor dia. Provavelmente, você já viu o bad sendo usado por aí como algo ruim, como no exemplo que eu acabei de dar, né? He's in a bad mood. Mas o que eu quero te mostrar na aula hoje é uma outra possibilidade, que é o uso do bad para algo bom, positivo. E ele vai acontecer desta forma na frase, com o sentido de intensidade, podendo substituir very much, so much. Dá uma olhada nesses exemplos. O primeiro é I missed you. Eu senti a sua falta. Se eu coloco a nossa estrela da aula aqui no final dessa frase, a frase já ganhou mais intensidade, porque vira I missed you so bad. Eu senti tanto a sua falta, muito. A número 2, a mesma coisa, my brother likes animals. O meu irmão gosta de animais. Já está correta essa frase. Mas eu posso incrementá-la e colocar um so bad no final e já vira, meu irmão gosta muito de animais. My brother likes animals so bad. E a número 3, we love you. Cuidado aí com a pronúncia da palavra love. Não é love, sim love. We love you so bad. Nós chamamos tanto, muito. She was hoping for that. Ela estava esperando por isso. Mas não era pouco, era muito, porque é algo que ela já estava esperando há algum tempo. So, she was hoping for that so bad. Eu quero falar inglês, ok? Mas eu quero falar muito inglês. I want to speak English so bad. É uma coisa que é o meu sonho. I want to speak English so bad. E tem uma outra palavra que você pode usar também para substituir so bad, que é esse badly aqui, que é uma forma mais formal de dizer so bad. Então, eu posso dizer, I missed you badly. Eu senti muito a sua falta. Tem o mesmo sentido, a mesma tradução. Or we love you badly. Nós te amamos muito. Ah, mas cuidado. Não vai sair por aí usando so bad, so bad, achando que é algo bom, positivo. O so bad, ele pode intensificar tanto algo ruim como bom. Então, intensificando algo ruim. That store is so bad. Aquela loja tão ruim. That food was so bad. Aquela comida estava horrível, estava muito ruim. Já para intensificar algo positivo, é como nos exemplos que eu te mostrei, que é intensificando algo como amar, gostar. Então, vai depender do contexto que você usar. Se você quer intensificar algo bom, vai ter um sentido bom. Se você quer intensificar algo ruim, vai ter um sentido ruim. Então, só toma cuidado com isso, tá bom? Se você se identificou com a última frase, que é I want to speak English so bad, eu recomendo que você baixe meu guia gratuito para aprender inglês mais rápido. Ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, já vai lá e garante o seu. And that's it for today. Por hoje é só. See ya!